Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos, que houve muitos vídeos legais por aí. Então, eu estou aqui com cano de PVC de 100 milímetros, da marca Amanco. Eu cortei 30 centímetros para fazer essa luminária e ele já foi preparado, já foi lixado, está prontinho para fazer a luminária, está limpinho. E eu vou fazer aqui uma luminária da Frozen. Eu já havia feito uma luminária da Frozen antes, mas esse modelo aqui é um pouco diferente. Então, eu já fiz o desenho aqui, o desenho já está aqui pronto, já está do tamanho certinho para ficar na luminária. Vou usar aqui um papel carbono para transferir o desenho para o cano. Então, é só você centralizar aqui a folha, que ela já está no tamanho certo. Se você quiser esse desenho, ele está, eu vou deixar na descrição, o meu blog, que ela está no meu blog. Mas também vou mandar esse desenho lá para o grupo, o grupo que eu criei no WhatsApp. Se você quiser participar do grupo também, eu vou deixar o link aí, do acesso para você entrar no grupo. Então, depois que você já fez todo o contorno, então já foi feita a transferência para o cano. Ficou perfeito, certinho. Então, agora é só começar a coroa. E também tem essa folha no meu blog, se você quiser baixar ela, é só no meu blog, você pega essa coroa. E também vou deixar no grupo do WhatsApp. Então, vou usar aqui também o papel carbono para transferir o desenho aqui para o cano. Então, é só alinhar o desenho aqui bem na ponta do cano e começar a fazer o contorno. Então, agora é só começar a fazer o contorno. Alinhando a folha. Agora é só fazer o contorno do desenho. Não tem mistério, é bem simples. Então, prontinho. À medida que você terminou, você verifica se está tudo certinho, se não ficou faltando nenhuma parte. Então, prontinho. O desenho foi transferido perfeitamente. Agora, observe que ficou faltando uma parte. Essa parte é só fazer a emenda. Emendar o desenho. Porque a folha, ela não consegue abraçar o cano todo. Então, aí é só terminar o desenho. Que é só uma parte que você vai ter que ligar um desenho ao outro. Então, é bem simples. Não tem mistério. Então, prontinho aqui o desenho da coroa. Então, observa aí que é bem simples fazer aqui o resto aqui do desenho. Então, todo o desenho aqui tá pronto. Agora, vamos começar aqui o rebaixo. Então, vou rebaixar aqui o rosto, os braços e o ombro. Vou usar aqui uma peça aqui de rebaixo. Se você quiser aprender a fazer essa peça de rebaixo, tem aí no meu canal o vídeo ensinando a fazer essa peça. Eu vou deixar no final do vídeo, nas telas finais, o vídeo pra você assistir eu ensinando a fazer essa peça de rebaixo. Então, eu tô usando aqui uma fresa aqui paralela da Dremel, 109, que ela tem uma ponta mais fina. E pra você saber a medida do exato que você vai fazer o rebaixo, você usa aqui um cano aqui pra teste. Onde você vai poder verificar a profundidade que você vai fazer. Então, já verifiquei aqui a profundidade, então tá tudo certinho. Então, agora é só começar a fazer o rebaixo. Então, vou começar aqui nos ombros. Então, eu uso esse escariador aqui, essa fresa da Dremel, 109, que é uma fresa paralela, que eu gosto muito de trabalhar com ela, que ela é fina. Ela faz os detalhes com muita perfeição. Você leva um tempinho a mais pra fazer todo o rebaixo, mas com compensação você consegue fazer todos os cantos, acessar todos os cantos e ficar perfeito o rebaixo. Bom, agora eu vou fazer aqui o rebaixo. Bom, agora eu vou fazer aqui o rosto e depois eu vou fazer o braço e o pescoço. Então, agora eu vou começar o rosto. Lembrando que a gente não vai fazer os olhos e nem a boca. Porque nós vamos fazer isso com a pedra montada. montada, com a pedra montada cônica, que eu acho que fica bem melhor do que com o rebaixo. Então, eu tô quase terminando aqui o rebaixo. E observe que sempre você tem que tá limpando, porque essa rebarba que a gente vai tirando vai pra debaixo da peça. Então, vai alterando um pouco. Se você não limpar, vai alterar um pouco a profundidade que você está cortando. Então, prontinho. Aqui eu já fiz aqui o corte aqui da coroa, que é bem simples. É só fazer os cortes. Eu tô usando aqui um escaneador da Dremel 111. Que ele serve pra muitas coisas. Ele serve pra perfurar, pra fazer corte. Então, é um ótimo escaneador. Então, fiz toda a coroa usando esse escaneador. Fiz todos os cortes, todos os furos. Então, aqui, a primeira parte do vídeo está pronta. A prosseguimento aqui, ó, a segunda parte aqui do vídeo. É, eu vou usar aqui uma pedra montada 84922 da Dremel. Que essa pedra montada aqui, eu vou usar pra fazer um rebaixo do cabelo. Que eu vou fazer apenas algumas linhas. Só pra diferenciar aqui, ó, o cabelo. Então, vai ser umas linhas bem finas. Bem, bem... Bem discreta. Uma linha bem discreta. Então, observa que ficou pronta. A linha aqui do cabelo. Agora, eu vou fazer aqui o olho. Muita gente tá me pedindo pra... Como que faz o olho. Então, eu tô mostrando aqui como que eu faço o olho. Então, aqui é só rebaixar aqui com a pedra montada. Tomando bastante cuidado pra não errar. E pra não furar a luminária. Então, é bem simples. É só desbastar aqui ao redor do olho. Tomando cuidado pra não furar o cano. E não errar. E não cortar além do que precisa ser cortado. Ou seja, rebaixar. Então, observa aí que é um... É bem fácil, bem simples. Você vai rebaixando com bastante cuidado. Usando essa pedra montada aqui. Ela é bem pequena. Então, ela é muito boa pra fazer detalhes. Então, agora fazendo a parte de dentro do olho. Que é bem simples também. Prontinho. Agora, eu vou fazer aqui a... Vou fazer aquele brilho do olho. Fazer esse brilho é só... É... É só pressionar aqui por cima. A pedra montada. É bem simples. E abaixar um pouco pra ficar aquele brilho. Pra ficar bem clarinho o olho. Então, prontinho. Bem fácil, bem simples fazer um olho. Bom, agora já fiz o outro também. Então, observa que ficou perfeitinho o olho. Agora, eu vou fazer aqui a boca. A boca também é o mesmo processo. Mas, porém... A boca não vai aprofundar muito no rebaixo. Apenas tirar uma... Uma rebarba bem pequena. Bem pequenininha mesmo. Sem aprofundar muito. Então, prontinho. Então, agora eu vou fazer a limpeza aqui da coroa. Que... Eu tô usando aqui essa pedra montada da Dremia, que é muito boa. Então, aí eu vou limpando aqui. Vou tirando a rebarba. E essa coroa também, ela dá um destaque muito bonito. Ela fica muito linda na luminária. Então, aí vai tirando toda a rebarba. Então, prontinho. Agora, eu vou ensinar vocês aqui um truque bem bacana. Você vai pegar aqui um pedaço de estilete. Que eu tirei dois gomos do estilete. E eu vou limpar aqui a rebarba do rebaixo que nós fizemos. Do primeiro vídeo. E pra isso, eu vou usar aqui uma lâmpada. Pra mim auxiliar aqui, fazer a limpeza da rebarba. Que eu vou tirar toda aquela marcação do rebaixo que nós fizemos. Então, pra isso, eu vou aqui, passando aqui o pedaço do estilete. Nesse movimento de vai e vem. Que você vai conseguindo limpar aquelas rebarbas do rebaixo. E ao mesmo tempo, vai deixar liso o rosto aqui da nossa Frozen. Então, você faz com bastante cuidado. Pra não arranhar a luminária. Então, você vai desbastando com bastante cuidado. Bem devagar, sem pressa. E a luminária vai ficar lisinha. E vai dar aquele aspecto de pele. Então, aí, já limpei. Tá perfeitinha. Já tirei toda a rebarba. E ao mesmo tempo, a peça fica lisinha. Sem nenhuma imperfeição. Então, observa que fica perfeito. Bom, agora eu vou fazer aqui uns detalhes aqui do vestido. Vou fazer aqui uns pequenos furos aqui. Usando esse cariador 111 da Dremel. E esse detalhe tem que ser muito feito com bastante cuidado. Porque, se não, se você errar, vai ficar feio. Então, aqui vai ser pequenos pontos furados. Só pra dar um brilho. Então, observe aí que deu um efeito muito legal. Muito bacana. E agora, eu vou fazer esse mesmo processo aqui no cabelo. Só alguns pontos. Só pra não deixar um destaque aqui pro cabelo. Que vai dar aquele brilho pro cabelo. Para o cabelo. E vai ser um detalhe muito legal. Então, prontinho. Agora, eu vou usar aqui um disco de lâmina. Que eu vou fazer uns cortes aqui, simulando aqueles grãos de neve. Aqueles flocos de neve. Então, é bem simples. Você faz aqui uma cruz. E depois, você faz duas linhas cruzadas. É muito simples. Então, aí você vai fazer em toda a luminária. Em todo ao redor. Então, observe aí que é bem simples fazer. Agora, eu vou fazer aqui com esse cariador da Dremel. Vou fazer aqui os pontilhados aqui. Como se os flocos estivessem caindo. Então, aí é só fazer os pontilhados. Então, você vai fazendo esse pontilhado. Como se esses flocos estivessem caindo. E vai dar um efeito muito legal. Então, prontinho aí os nossos flocos caindo de neve. Agora, eu vou usar aqui uma lixa 180. Para lixar aqui toda a luminária. Tirar aquela mancha de papel carbono. Então, prontinho. Agora, está prontinha a nossa luminária. Observe que ficou lisinha, limpinha. Prontinha. E vou pegar aqui a base de madeira que eu fiz. Que tem até um vídeo aí, se vocês quiserem ver. Ensinando a fazer. E uma lâmpada de LED com controle de cores. Que é muito bacana essa lâmpada. Que dá um efeito muito legal na luminária. E ela é de 5 watts. É muito bacana. Então, está prontinha a nossa luminária. A segunda luminária aqui da Flanzen. Que eu fiz. Espero que vocês tenham gostado. Observe como ficou muito legal a luminária. Muito bacana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. E fique com o resultado. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto